Agora, segundo ano, nós vamos trabalhar em ciências na página 53, com o tema Vida na Terra. Você já estudou nessa unidade e percebeu que cada região da Terra tem características diferentes. Alguns lugares são frios, outros são quentes. Há também desertos secos e florestas úmidas. Em todos esses ambientes, encontramos seres vivos. Além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos, como a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Para sobreviver, os seres vivos precisam dos fatores não vivos e também de outros seres vivos. Agora, número 1. Em nosso planeta, encontramos diversos ambientes formados por seres vivos e fatores não vivos. Observe o ambiente retratado por um artista chamado Henri Roussel. Então, vamos observar o ambiente retratado. O que a gente pode estar vendo? O que a gente pode estar vendo? Mas tem seres vivos ali, então tem ar, a luz e o calor do sol. Né? Agora, responda. Ah, ali também, certamente, também há, nesse ambiente, outros seres vivos que não podemos perceber. Agora, responda às questões. Letra A. Que seres vivos podem ser encontrados no ambiente retratado pelo artista? E fatores não vivos? Então, seres vivos. Olha só a imagem. Olha só a imagem. As plantas, né? Aquáticas, aqui. As palmeiras. As aves, né? Os flamingos. Os seres humanos. Fatores não vivos. A areia. A água. O ar. E a luz e o calor do sol. Entenderam o segundo ano. Letra B. Que ambiente foi retratado na obra de arte? Pinte o quadro com a resposta correta. Região perto dos polos? Fria e com gelo? Deserto seco e quente? Ou floresta quente e úmida? Agora, página 54, número 2. Você estudou que existem diferentes ambientes no planeta Terra. Observe as imagens e depois faça o que se pede. Então, floresta tropical, né? Muitas plantas, calor e umidade. Ambiente polar. Poucas plantas, frio e gelo. Letra B. Frio e gelo. Muitas plantas, calor e umidade. Entenderam o segundo ano? Número 3. Tanto na floresta tropical, quanto no ambiente polar, existem seres vivos adaptados às diferentes condições. Letra A. Observe os animais representados a seguir e complete as frases escrevendo o nome do ambiente em que eles vivem. O macaco vive na floresta tropical ou ambiente polar? Bem segundo ano. O pinguim vive na floresta tropical ou ambiente polar? Entenderam o segundo ano? Então, meus amores, essas são as atividades que vocês farão em ciências. Um beijo e até mais!